Olá amiguinhos, sou a professora Camila, vou lecionar a disciplina de linguagem para o primeiro período do Colégio Emaús. Sigam as orientações na hora de assistir sua videoaula. O nosso conteúdo de hoje, coloquei aqui atividades, porque nós vamos fazer atividades do nosso caderno, aquele azulzinho. Então turminhas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Como vocês estão? Está tudo bem aí com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo, tudo bem. E agora nós vamos fazer a nossa oração para agradecer por mais um dia. Então, feche seus olhos, junte suas mãos e vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigada por mais um dia, por mais uma aula, pelas nossas vidas. Fique conosco Senhor, guarde também a nossa família. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Terminamos a oração e agora nós vamos para a nossa chamada. Então, vou falar o nome de vocês e vocês respondem presente aí, bem animados. Então, estamos combinados? Então, vamos lá. Vou começar com as meninas. Esther, responde presente aí, Esther. Agora, a Giovana, Giovana, responde presente. E a Lídia, cadê a Lídia? Responde presente aí, Lídia. Agora é a vez dos meninos. Vamos lá, Matheus. Responde presente. E o Natan, cadê o Natan? Responde presente aí, Natan. E o nosso coleguinha, o Victor. Victor, responde presente. Todos responderam a nossa chamada? Então, agora, turminha, é o momento de nós passarmos os nossos combinados do dia. Que é você separar em um lugar tranquilo da casa de vocês, não é? Vocês já sabem, com mesa, já deixa os materiais aí organizados, todo arrumadinho. Preste bastante atenção aqui na professora. E no final, se tiver alguma atividade para vocês fazerem, faça bem bonito, com bastante capricho. Estamos combinados? Então, tá bom. Agora, turminha, nós vamos dar sequência aqui à nossa aula, mas nós vamos cantar uma música para a gente se animar, né? Extravasar para poder começar as nossas atividades. Então, aí, levanta aí do sofá e canta junto comigo e faz os gestos. Vamos lá? Então, vamos começar, ó. Nós vamos cantar a música da formiguinha. Quem aí conhece a música da formiguinha? Vamos cantar, então? Vamos cantar, então? Fui no mercado comprar café E a formiguinha subiu no meu pé Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar batata roxa E a formiguinha subiu na minha coxa Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar melão E a formiguinha subiu na minha mão Eu sacudi, 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 sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu bumbu Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Fui no mercado comprar um giz E a formiguinha subiu no meu nariz Eu sacudi, sacudi, sacudi Mas a formiguinha não parava de subir Quem aí cantou a música da formiguinha junto comigo? Muito legal, não é? Depois nós vamos cantar outras vezes a música da formiguinha Então tá bom, turminha Agora nós vamos dar sequência à nossa aula E nós vamos para a nossa hora da atividade Então é o momento que eu vou fazer a atividade junto com vocês Então, turminha Vocês vão pegar o caderno de vocês De atividades, aquele azulzinho Pra nós podermos fazer juntos, tá bom? Então, vocês vão abrir lá na página 19 Então vamos começar a fazer Está dizendo o seguinte Fale o nome de cada letra do alfabeto para um adulto Então, vamos ler? Aqui cada letrinha? Então, me ajudem aí em casa Então, vamos começar A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z Então, todos leram aí as letrinhas? Então tá bom Agora está falando assim Ana estava brincando com as letras do alfabeto E algumas sumiram Complete o alfabeto com as letras que faltam Então, nós temos que colocar as letrinhas do alfabeto Então, nós começamos aqui com a letrinha A Depois do A, qual letrinha vem? B, depois do B C, depois do C D, depois do D É o E E depois do E? F Depois é o G, não é? E depois do G? H I I J Aí tem o K E depois do K? L M N Aí já tem o O E depois do O? P Já tem o Q Depois do Q? R S T U V Aí já tem o W X U Y E a última letrinha qual é? A letrinha Z Então, nós finalizamos aqui a página 19 Então, vamos aqui para a próxima página Que é para ler uma parlenda Que é um texto pequenininho Vou ler aqui para vocês Está falando aqui Leia a parlenda com a ajuda de um adulto Fui à feira comprar uva Encontrei uma coruja Pisei no rabo dela Me chamou de cara suja Então, ó Está falando que ele foi à feira, né? Comprar uva E quem ele encontrou? Uma coruja Só que ele acabou pisando no rabo dela E ela fez o quê? Chamou ele de cara suja Então, turminha Vocês podem pintar aqui, ó O menininho e a coruja, tá? Podem usar as cores que vocês quiserem E pintem aí bem bonitinho Agora aqui tem algumas coisas Que está pedindo para nós fazermos Então, a primeira é Pinte de azul A frase que conta Que animal estava na feira O animal que estava na feira mesmo Era a coruja Então, nós vamos, ó Marcar lá no texto Igual a professora fez aqui Com a cor, ó Azul A parte que fala que ele Encontrou a coruja Então, está falando aqui, ó Encontrei uma coruja Então, pintem aí com o lápis de cor Azul Terminaram de pintar? Agora, vocês vão pegar o lápis de cor Vermelho E vocês vão circular O nome de uma fruta Que é a fruta que está aqui na parlenda Qual é a fruta que está falando aqui? É a uva, não é? Então, nós vamos circular, ó A uva de vermelho Igual eu fiz aqui E vocês vão fazer aí em casa Então, nós terminamos essa parte aqui Agora, vamos fazer aqui a de baixo Escreva as letras que faltam Para completar cada palavra Então, a primeira palavrinha Começa com a letrinha C Então, ó Ela tem seis letrinhas Qual a palavrinha é? É, ó Deixa eu mostrar para vocês, ó Vamos colocar o O O C com O vai ficar Coruja Então, a primeira palavra é Coruja Agora, a outra palavrinha Tem três letrinhas E o V está no meio Qual a palavrinha é? Começa com U Uva Então, a palavrinha é uva O U no início e o A No final E essa palavrinha aqui de baixo Que começa com a letrinha F De faca Qual a palavrinha é aqui do texto? Que começa com a letrinha F É a palavrinha feira Então, está faltando aqui para completar o E e o A E por último, a palavrinha começada com R Que é a palavrinha aqui que começa com R? A palavrinha rabo Então, vamos escrever aqui, ó Rabo O A e o O Então, vai ficar assim A página 20 Agora, vamos fazer A página 21 Peça a um adulto para recortar as fichas Para você colar na folha seguinte Primeiro, ele recorta as frases Depois, as palavras Então, turminha Vocês vão pedir ao papai e à mamãe Para recortar as frases que estão aparecendo aqui No pontilhado, vai recortar Que nós vamos montar de acordo com a parlenda Seguindo a ordem correta Então, recorte tudo aí para nós podermos fazer Vocês já recortaram? Então, vamos lá, ó Eu recortei aqui as minhas frases Então, tem aqui Me chamou de cara suja Fui à feira comprar uva Encontrei uma coruja Pisei no rabo dela Então, nós precisamos organizar Para ficar igual a parlenda que nós lemos Então, o que foi falado primeiro lá na parlenda? Me chamou de cara suja Fui à feira comprar uva Encontrei uma coruja Ou pisei no rabo dela A primeira que vocês vão colar aí no caderno de vocês É, ó Fui à feira comprar uva Que é a primeira frase E agora? Qual é a segunda frase? Você sabe? Vamos lá, ó A segunda frase é essa aqui, ó Encontrei uma coruja Fui à feira comprar uva Encontrei uma coruja Agora, só sobraram duas Sobrou Me chamou de cara suja E pisei no rabo dela Qual vem agora? O que vocês acham aí, hein? Qual nós vamos colar? Ah, essa aqui, né? Pisei no rabo dela É a próxima Então, fui à feira comprar uva Encontrei uma coruja Pisei no rabo dela Então, a última é essa aqui, não é? Só tem mais uma Que é a Me chamou de cara suja Então, vai ficar assim Vocês colhem aí no caderno de vocês Na sequência certinha E agora, tem algumas palavrinhas também Que era para organizar Para formar a frase Então, tem, ó A primeira palavrinha é uva A segunda, feira A terceira é a letrinha A Fui E o comprar Nós precisamos organizar Da forma correta da frase Então, como é a forma correta aqui Olhando o texto aqui Que nós temos, ó Vai ser assim, tá? Fui Depois do fui Fui a Isso Cola aí o a E depois do a A feira, não é? E depois da feira Comprar E depois do comprar Por último Uva Então, é a primeira frase Aqui da palenda Fui a Feira Comprar Uva Fizeram aí Bem caprichado No caderno de vocês? Agora, nós temos aqui A página 28 Leia as palavras E escreva as letras Que faltam Para completar O nome de cada animal Então, tem os animais Aqui, ó O nome deles Vocês vão só completar Com a letra Que está faltando Só observar aqui Como é escrito O primeiro É o Camelo Então, ó Vai ficar assim Ca Me Lo O segundo O segundo É a joaninha Então, vai ser Jo A Ni Nha E depois Quem é, ó É o Gavião Então, vai ficar Ga Vi E aqui, ó E aqui, ó Por último O elefante Como se escreve elefante? E Le Fan Te Então, fizeram aí O de vocês Podem pintar o desenho Também Bem caprichado Bom, turminha Terminamos de fazer As atividades Da aula de hoje Então, eu sei que vocês Conseguem, né Que vocês são capazes Continuem estudando Bastante, tá Fiquem com Deus, ó Um beijo bem especial Para vocês E lembrem-se Juntos No caminho certo